Olá, meu irmão, minha irmã, domingo 26 de dezembro, domingo da Sagrada Família Jesus Maria e José, festa da Sagrada Família, nesse primeiro domingo do tempo do Natal, sejamos muito bem-vindos. Não sei que hora você está vendo esse vídeo, mas nesse domingo, 8 da manhã, a gente transmite a Santa Missa diretamente aqui da paróquia São José de Alto Piquiri, você é convidado a nos acompanhar se quiser e puder, lembrando que isso não substitui a sua presença, na verdade, aí na sua paróquia, na Santa Missa. Acolho você que está chegando a primeira vez nesse canal do YouTube, se inscreva, ative as notificações, sininho, joinha, like, tudo isso é muito importante para o YouTube continuar levando o nosso vídeo, essa partilha da palavra, para mais pessoas, tá bom? Vamos ao evangelho de hoje, hoje a igreja proclama para nós o evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículo de 41 a 52, diz assim, Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa, quando ele completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta, mas o menino Jesus foi em Jerusalém sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos, não o tendo encontrado. Voltaram para Jerusalém à sua procura. Três dias depois, o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados e sua mãe lhe disse, Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Jesus respondeu, Por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai? Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhe disseram. Jesus desceu, então, com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas estas coisas. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, celebramos hoje o Domingo da Sagrada Família, logo após o Natal do Senhor. E esse Evangelho aqui tem todo um lado mais espiritual e teológico a respeito do templo, os três dias, conservar no coração e tudo. Mas a liturgia de hoje também tem um lado muito prático em relação à família mesmo, a estrutura familiar. É inegável esse fato de que Deus quis ter uma família. Jesus tinha pai e mãe e eles eram obedientes. Por ele, ele tinha ficado mais tempo lá em Jerusalém. Maria José mandou vir embora, descer. Então, ao mesmo tempo que a liturgia de hoje é revestida de profundo sentido teológico, espiritual, de um Jesus mestre, de um Jesus na casa do Pai, ocupado com as coisas do Pai, esses três dias da perda e do reencontro, mas nós temos na liturgia de hoje um lado profundamente humano. Tanto é assim que a primeira leitura do livro do Eclesiástico é uma série de afirmativas a respeito do relacionamento dos pais para com os filhos, dos filhos com os pais, e a segunda leitura da Carta aos Colossenses também é uma série de recomendações da vida familiar. De modo que nessa primeira parte da homilia, eu nem vou comentar. Eu gostaria mesmo de ler porque são afirmativas muito claras para a concretude de uma vida em família. E aí depois a gente vai lá no Evangelho de novo e olha outros aspectos que envolvem essa questão do menino de Jesus e da Sagrada Família. Mas vamos lá então. Olha a primeira leitura. Deus honra, Eclesiástico 3, a partir do versículo 3. Deus honra o Pai nos filhos e confirma sobre eles a autoridade da mãe. Quem honra seu Pai, alcança o perdão dos pecados, evita cometê-los e será ouvido na oração cotidiana. Não tem nem o que explicar. Tem. Olha a clareza disso. Versículo 5 Quem respeita a sua mãe é como alguém que a junta tesouros. Quem honra o seu Pai terá alegria com seus próprios filhos e no dia que orar será atendido. Quem respeita o seu Pai terá vida longa e quem obedece ao Pai é o consolo da mãe. É ou não é verdade? Vamos lá no versículo 14 agora. Meu filho, ampara o teu Pai na velhice e não lhe cause desgosto enquanto ele vive. Mesmo que ele esteja perdendo a lucidez, procura ser compreensivo para com ele. Não o humilhes em nenhum dos dias de sua vida. E a caridade feita ao teu Pai não será esquecida, mas servirá para reparar os teus pecados. E na justiça será para a tua edificação. Que palavra? Qual é a dúvida? Mas só uma pequena diferenciação aqui. Honrar. Uma coisa é obedecer, coisa superior é honrar. E claro, não existe honra na desobediência. Obedecer é obedecer mesmo. Você já entendeu, né? Desliga o celular, vão dormir, não quer? Não, pai, posso ir? Não, não pode. Obediência, certo? A honra é algo um pouco diferente, mas superior à obediência. Honrar é trazer gosto. Honrar é trazer louvor. Honrar é trazer recompensa. Honrar é trazer elogios. A honra do pai e da mãe é aquele momento onde a pessoa fala, escuta, escuta, não, meu tio, o senhor é o pai do fulano? O senhor é a mãe do fulano? Você fala, sou, por que aconteceu? Não, não, não. Parabéns. Que filho maravilhoso. Que menina. O pai e a mãe ficou honrado. Então, é papel dos filhos trazer honra, trazer louvor. Não só obedecer. Tá bom, mãe. Mas trazer honra, trazer louvor. Aquele sentimento que valeu a pena e vale a pena, não é? Ser o pai e ser a mãe da criaturinha. E olha quantas promessas existem, então, para quem anda na honra. E para quem traz honra ao pai e à mãe, né? Por isso o Salmo vai dizer, Feliz os que temem o Senhor, trilham os seus caminhos, e não tem como trilhar os caminhos do Senhor, esquecendo desse aspecto da nossa vida, da nossa família, mesmo quando os pais estão mais velhos, inclusive. Aí a segunda leitura, também uma série de coisas muito práticas para uma vida em família. Carta aos Colossenses, de São Paulo, capítulo 3, do 12 ao 21, vai dizer, vocês são amados de Deus, por isso, versículo 12, ó, se não é assim que tem que ser uma família, senão não vai dar certo. Revestivos, se vistam, de, sincera, misericórdia, bondade, humildade, mansidão, paciência, se suportem e se perdoem. Sete dicas, de São Paulo, para uma vida familiar. Olha lá, revestivos, de sincera, um para com os outros, sincera, misericórdia, bondade, humildade, mansidão, paciência, suportai-vos, perdoai-vos. Pronto, sete dicas de São Paulo aqui, para a família funcionar e não explodir, né? Revestivos, ou seja, a gente escolhe essa roupa, a gente escolhe ser assim. E aí ele vai dizer, que a paz de Cristo habite, para que a paz de Cristo habite, aprendam a ser agradecidos, e para ser agradecidos, é preciso que a palavra de Cristo habite, e para habitados pela palavra, ele diz, ensinar e admoestar uns aos outros, ou seja, se eduquem, se exercitem para a virtude, do fundo dos corações, cantem salmos, hinos, ação de graças a Deus, né? E tudo que vocês forem fazer, palavra ou obra, seja feito em nome de Jesus, ou seja, avalie, Jesus faria isso dessa forma? Se não faria isso dessa forma, não deveria eu fazer também para o meu pai, minha mãe, meu filho, minha esposa, não é isso? E aí ele vai dizer, as esposas, no versículo 18, aí começa, Colossenses 3,18, esposas, sejam solícitas, amáveis, dóceis, né? Elas mulheres muito azidas, tá louco? Sejam solícitas para com os vossos maridos, como convém no Senhor, a solicitude da mulher. Maridos, amai vossas esposas, não sejais grosseiros com elas, ó, não é de hoje, hein? Que o homem precisa se perceber na sua grosseria, amor e grosseria não combinam, aí vai falar com os filhos, filhos, obedecei em tudo, ai, tudo é tudo, obedecei em tudo aos vossos pais, porque isso é bom e correto no Senhor, isso é o papel do filho, obedecer, não é? E aí, aos pais agora, pais, não intimideis vossos filhos para que eles não desanimem, outra tradução vai dizer, não exaspereis, ou seja, não causa desânimo no seu filho, tem pai e mãe que corrija tanto que o filho desanima, ele começa a se sentir incapaz, olha a pedagogia que tem que ter, pais, não exaspereis, não intimideis vossos filhos, não assustem eles, para que eles não desanimem, e aí nós vamos para o Evangelho, que junto com todo o lado espiritual e teológico que tem aqui, também tem coisas muito práticas, diz lá o Evangelho, os pais de Jesus, prestem atenção nisso aqui, iam todos os anos a Jerusalém, como de costume aquele ano foram, costume, quem dá o costume, é o pai e a mãe, todos os anos tem que ir passar a Páscoa em Jerusalém, então, se era fácil, se era difícil, se estava cansado, se estava duro, não estava sem dinheiro, eu não sei, sei que é uma regra, é uma lei de Deus, todos os anos ia a Jerusalém, então José e Maria, iam, iam todos os anos, como de costume, o costume da fé, o costume da religião, e costume tem que aprender a acostumar, e quem dá o costume é o pai e a mãe, eu vejo tanto isso, ai pá, não é certo brigar na igreja, contra a vontade, ai, tem valor, ir na igreja se não está com vontade, tem o mesmo valor de ir na escola, sem vontade, tomar banho sem vontade, escovar dente sem vontade, comer com garfo e faca sem vontade, quanta coisa faz sem vontade, porque na igreja vai sem vontade, vai sem vontade, o costume, e claro que José e Maria, viviam esse costume com alegria, porque não adianta você viver o costume, também emburrado, e dando graças a Deus, na hora que acaba, viviam com alegria, olha, era um costume daquela família, e ai Jesus fica perdido, lá no meio do templo, ele escapou do pai e da mãe, 12 anos, adolescentezinho, já tinha feito os rituais de passagem, dos judeus, onde ele já é considerado, na verdade, um homem, que pode fazer perguntas, e responder, no templo, então, Jesus se perde no templo, três dias depois, um encontro no templo, e claro que aqui tem todo um simbolismo, da Páscoa, da morte e ressurreição, e ele está entre os mestres, escutando e fazendo perguntas, o primeiro mandamento da lei de Deus é, escuta Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, mas, escuta, Jesus sabia escutar, e fazer perguntas, sabia aprender, e tudo isso aqui, o costume, a escuta e a pergunta, aprendeu em casa, aprendeu de pai e mãe, todos ficam maravilhados, com a inteligência do menino, as respostas que ele dá, quem é que catequizou para isso? Papai e mamãe, e aí vem Nossa Senhora, num gesto tão humano, próprio da mulher, é ela quem vai falar, acho que ela falou, José, deixa que eu falo, que você está nervoso, meu filho, e aqui vem algo tão bonito da mãe, por que existe assim conosco, perceba que Maria inclui José na dor, Maria está traduzindo José para Jesus, eu vejo tantas mães, às vezes eu acho que isso chega a ser horrupilante, está com o marido do lado, fala assim, ai padre, porque o meu filho está dando trabalho, porque o meu filho, assim, porque o que eu estou gastando com o meu filho na faculdade, do lado o bananão quieto, é meu filho ou nosso filho, olha o que Maria está fazendo, às vezes é próprio da mulher saber falar melhor, falar mais, e traduzir melhor sentimentos, mas ela inclui o homem, por que existe assim conosco, aí olha o que ela vai dizer, olha que o teu pai e eu, estamos angustiados e te procurando, Maria que inclui José, Maria que não exclui o marido, e pega o filho para si, como isso tem acontecido, hein? Como isso tem acontecido? Portanto, Maria, a mãe, uma tradutora dos sentimentos, inclusive do próprio pai, mas um pai presente, um pai que procura junto, onde é que estão os homens procurando e sentindo as coisas, não é verdade? José junto, e aí Jesus diz, por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa do pai? Outra tradução vai dizer, me ocupar com as coisas do pai, e aqui tem um projeto de vida que o menino Jesus já entendeu, essa vida vale a pena para quê? Quando nos ocupamos com o pai, com o céu, com o tempo, com as coisas de Deus, senão a vida fica vazia, não entenderam bem na hora, diz, e aí vem dizer, sua mãe, porém, conservava todas essas coisas no coração, esse conservar aqui em grego, é o verbo de diatereo, tereo em grego, significa guardar, no sentido de, eu guardo na gaveta, quando eu volto e pego, está igualzinho, mas quando se conjuga assim, diatereo, é o conservar igual guardar vinho, você guarda, quando mexe nele de novo, ele não está igual, ele está melhor, ele está diferente, Maria conservava diatereo no coração, como um vinho, a cada vez que Maria revisitava essas lembranças, tinha um sabor novo e mais profundo, não é remoer mágoa, é aprender mais, não é remoer, é contemplar, e olha o que Nossa Senhora está nos ensinando com relação às nossas memórias e à nossa história familiar, a gente quer ficar remoendo o que não foi bom, enfim, quer viver de um saudosismo que nos adoece, ou a gente quer pegar as nossas memórias e, diatereo, contemplar, tirar sabor novo, cada vez que vamos lá, naquela cruz, ou naquela vitória, e diz lá a palavra, Jesus era obediente em tudo, hein, veja, ele deu a respostinha dele, as coisas do pai, mas quem manda é Maria e José, bora para casa, e tem certeza que Jesus conjuga sem celular, porque isso não se faz, veja, é uma família normal, é uma família com hierarquia, e Jesus justamente por isso, diz a palavra, crescia em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens, o ser humano precisa crescer diante de Deus, mas também diante dos homens, nós somos seres sociais, nós estamos dentro de contextos muito humanos, e também diante do ser humano, a pessoa de fé tem que crescer, portanto, cresçamos, e façamos os nossos crescerem, estimulemos os filhos a crescer, em sabedoria, esse dom do Espírito dentro de si, estatura a vida humana, a saúde, o trabalho, o emprego, o estudo, o dinamismo, e graça, comunhão e amizade com Deus, que a Sagrada Família de Nazaré, abençoe as nossas famílias, para que todos nós, a isento do Menino Jesus, estejamos ocupados com as coisas do pai, e sabamos, consigamos, conservar no coração, memórias, situações e fatos, não para remoer, mas para contemplar, e a cada vez, encontrar um pouco mais de Deus, na nossa própria vida, Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém.